A EBC, empresa Brasil de Comunicação, informa. Vem aí, a voz do Brasil. Sete da noite em Brasília. A EBC, empresa Brasil de Comunicação, informa. Os beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida, cinco mil reais em crédito para a compra de móveis e eletrodomésticos. A partir de hoje, quem estiver na cidade-sede da Copa das Confederações vai poder denunciar abusos contra crianças e adolescentes via celular. E começa a contagem regressiva para a Copa 2014. Falta exatamente um ano para o início dos Jogos do Mundial de Futebol. Quarta-feira, 12 de junho de 2013. Está no ar a sua voz. A nossa voz. A voz do Brasil. Voz do Brasil. Boa noite. Aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori. Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora ao nosso programa ao vivo, em vídeo, pela internet. Basta acessar www.ebcserviços, sem o cedilha, ponto com, ponto br, barra a Voz do Brasil. Voz do Brasil. A partir de hoje, as famílias que moram em residências do programa Minha Casa Minha Vida passam a contar com uma linha de crédito para comprar móveis e eletrodomésticos, o Minha Casa Melhor. Ao todo, foram disponibilizados 18 bilhões e 700 milhões de reais em recursos. E cada beneficiário vai poder financiar até 5 mil reais em produtos para casa. Quem pedir o financiamento vai fazer as compras por meio de um cartão magnético emitido pela Caixa Econômica Federal. O prazo para pagar é de 48 meses e as taxas de juros são de 5% ao ano. De acordo com o Ministério das Cidades, a medida deve beneficiar cerca de 3 milhões e 400 mil pessoas. Ana de Jesus Assis mora em Sobradinho, a 30 quilômetros de Brasília. A dona de casa conseguiu a casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida. No local, moram 5 pessoas. Na casa da família, o único eletrodoméstico novo é a geladeira. No fogão, uma das bocas está estragada e a televisão também não funciona bem. A dona de casa conta que não tem condições de comprar mobília nova. O sonho meu é dar um quarto com conforto para meu filho. O meu quarto está bem decadente. Bem assim, a cama não é boa, os colchões são bem antigos, não é muito ruim, mas é antigo, né? O Minha Casa Melhor, lançado nesta quarta-feira em Brasília, vai ajudar os beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida, que assim como dona Ana, querem comprar móveis e eletrodomésticos novos. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que essa linha de financiamento veio para aperfeiçoar o programa já existente. O Minha Casa Melhor, ele é preciso naquilo que ele se dispõe a fazer. E o que ele se dispõe a fazer? Garantir acesso aos bens modernos que não gastam tanta energia para a população que no Brasil não tem acesso ao crédito e que pode ter acesso ao crédito. Ao mesmo tempo, então, ele assegura o acesso a bens e ao mesmo tempo ele assegura que esses bens sejam mais eficientes. Pela linha de crédito, os beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida vão poder comprar guarda-roupa, cama de casal e de solteiro, sofá, refrigerador, fogão e televisão digital. Também faz parte da lista notebook com acesso à internet. Os produtos vão ser vendidos em cerca de 13 mil lojas credenciadas. O valor total de crédito é de mais de 18 bilhões de reais e cada beneficiário do Minha Casa Minha Vida vai poder financiar até 5 mil reais. O ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro, explica que a linha de crédito pode ser contratada pelo telefone e que o beneficiário vai retirar um cartão com o valor solicitado. O crédito é de até 5 mil reais. Se a pessoa quiser um crédito menor, ela terá dentro do limite o crédito menor no cartão. E o prazo para a utilização deste crédito é de 12 meses para que a pessoa tenha tempo suficiente para fazer o seu planejamento, a sua pesquisa de compras, enfim, para comprar com conforto, com tranquilidade o produto. Para participar do Minha Casa Melhor, é preciso estar em dia com a prestação do imóvel. Além disso, o contrato só pode ser fechado depois que o beneficiário receber as chaves da casa. O pedido de financiamento pode ser feito por telefone no 0800 726 8068. Para mais informações sobre as lojas credenciadas, acesse www.caixa.gov.br E cada produto comprado pela linha de crédito do Minha Casa Melhor tem um limite de preço. Para consultar a tabela com o valor máximo de cada produto, acesse agora o nosso Twitter. Nós vamos postar um link que dá acesso à cartilha com detalhes sobre a linha de crédito. O endereço é twitter.com.br E também hoje, durante o lançamento da linha de crédito do Minha Casa Melhor, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que a inflação e as contas públicas estão sob controle. É muito importante que o Brasil tenha uma visão do seu futuro condizente com a situação real em que vive. E a situação real em que o Brasil vive é de inflação sob controle, contas públicas sob controle. Isso significa que, quando nós olhamos no entorno, a relação do Brasil com vários componentes que caracterizam os indicadores macroeconômicos é muito saudável. Primeiro, eu queria dizer para todos os brasileiros, não há a menor hipótese que o meu governo não tenha uma política de controle e combate à inflação. Não há a menor hipótese. Brasil, a pátria de chuteiras. Quem visitar as seis cidades-sedes da Copa das Confederações vai poder utilizar, a partir de hoje, um aplicativo de celular para denunciar abusos contra crianças e adolescentes. O anúncio foi feito hoje pela ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, no lançamento do Protege Brasil, a agenda de convergência para a proteção de crianças e adolescentes durante a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. Com a ferramenta, os usuários vão ter informações sobre o endereço de conselhos tutelares e das delegacias das cidades, além de números úteis e a definição de cada tipo de violência. O aplicativo está disponível para os telefones com o sistema operacional Android de hoje até sexta-feira e também poderá ser baixado por quem usa o sistema iOS, como explica a ministra Maria do Rosário. Nos celulares que são compatíveis, a pessoa pode baixar esse aplicativo e poderá localizar no mapa que aparecerá na tela exatamente o conselho tutelar mais próximo, as delegacias de polícia e também a pessoa poderá ter claro exatamente naquela violação que ela está percebendo, tanto a exploração sexual, o trabalho infantil, quanto outras formas de abandono e de violência contra as crianças. E ela poderá também, no próprio aplicativo, recebendo o telefone do conselho tutelar mais próximo da delegacia, fazer o contato ou então, já no aplicativo, estar em contato com o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência e Pública, que funciona sete dias por semana, 24 horas por dia, atento à proteção de direitos da criança e do adolescente. Segundo a ministra, a ideia é testar o mecanismo na Copa das Confederações para poder ser usado em todo o país antes da Copa do Mundo. Também hoje foi anunciado o plantão integrado para a proteção de crianças e adolescentes, que será organizado antes, durante e depois dos Jogos. O plantão vai ter representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, das Varas da Infância e Juventude e dos Conselhos Tutelares, com coordenação da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. E também foram entregues os equipamentos para os conselhos tutelares das seis cidades-sede da Copa das Confederações. Cada unidade beneficiada receberá um carro, cinco computadores, uma impressora multifuncional, um refrigerador e um bebedouro. E aqui em Brasília, Luciano, já está tudo pronto para o jogo de abertura da Copa das Confederações neste sábado. A partida entre Brasil e Japão inaugura o torneio, que vai até o dia 30 de junho. O repórter Paulo La Sálvia foi às ruas da cidade para saber como está a expectativa para a abertura da competição. Para fazer bonito na festa de abertura da Copa das Confederações e receber bem os turistas de outros estados e do exterior, as cores verde e amarelo estão por toda parte em Brasília. A loja de Ivanilde Tavares tem de camisetas a chinelos do Brasil. A expectativa da comerciante é de aumento nas vendas. Depois do jogo, os que ficaram em Brasília, eles podem vir aqui para comprar alguma coisa. Os próprios brasileiros que vieram para aqui, eles vêm aqui na feira, conhecer a feira, levar algum lembrancinho. Além de Brasília, a Copa das Confederações vai ser disputada em Belo Horizonte, Fortaleza, Rio de Janeiro, Recife e Salvador. Os estádios estão todos prontos e receberam financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, na construção. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, defende que o Brasil superou todos os desafios para sediar a Copa das Confederações. Desde a entrega dos estádios, todos foram entregues e testados em eventos. Na área de telecomunicações, há um compromisso explícito das empresas operadoras de assegurar os serviços com a mais alta tecnologia. Repassamos também as áreas de defesa e segurança, os planos de mobilidade e de transporte para o período da Copa das Confederações e especialmente para os dias de jogos nas cidades-sede. Além das obras de infraestrutura, em 2012, mais de 57 mil pessoas no país passaram por cursos de qualificação como ensino de línguas estrangeiras. O Pronatec Copa, uma modalidade do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, ainda prevê para este ano a capacitação de outras 114 mil pessoas. De Brasília, Paulo La Sálvia. E depois da Copa das Confederações, Cátia, o mundo todo vai voltar as atenções para a Copa do Mundo do ano que vem. Hoje, Luciano, falta exatamente um ano para o início do Mundial de Futebol aqui no Brasil, que vai acontecer entre os dias 12 de junho e 13 de julho de 2014. No Rio de Janeiro, foi inaugurado hoje um relógio que vai fazer a contagem regressiva para o começo dos jogos. Isabela Azevedo acompanhou e tem as informações. No calçadão de Copacabana, várias pessoas interromperam a caminhada ou a corrida na manhã desta quarta-feira para observar o novo monumento instalado na Orla. Faltando exatamente um ano para a Copa do Mundo, a cidade do Rio de Janeiro ganhou um relógio que marca a contagem regressiva para o início do Mundial. Vestido com a camisa da seleção brasileira, o pesquisador Felipe Mostaro aprovou a iniciativa. É legal para a gente começar a sentir esse clima de Copa do Mundo. Agora, oficialmente, falta apenas um ano e a gente vê o relógio aqui e vai sentindo que ela está chegando, que está cada vez mais perto. A estrutura que dá suporte ao relógio foi um dos últimos projetos assinados pelo arquiteto Oscar Niemeyer, que morreu em dezembro do ano passado, aos 104 anos. Ela mede 7 metros, pesa 7 toneladas e foi feita em concreto armado com formato curvo, marca registrada do arquiteto, que projetou os principais monumentos de Brasília. No topo, há um relógio analógico com dois visores no meio. Um marca o horário em formato digital e o outro indica quantos dias faltam para a Copa do Mundo. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, acompanhou a inauguração da estrutura e destacou a importância do Mundial para a economia brasileira. A Copa do Mundo é uma grande oportunidade para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento da nossa engenharia civil, para construir estádios como modelo de sustentabilidade, para melhorar o turismo, os serviços e profissionalizar mais o nosso futebol, melhorar a participação do futebol brasileiro no PIB mundial do futebol. E acho que nós dá segurança aos visitantes, aos turistas. Um relógio como o instalado na praia de Copacabana também foi inaugurado em São Paulo e um outro vai ser instalado em Brasília. As duas capitais também são sede da Copa do Mundo. Do Rio de Janeiro, Isabela Azevedo. Garimpos ilegais, plantações em terras embargadas, grilagem e desmatamento irregular. Tudo isso já foi encontrado pelos fiscais da Operação Onda Verde, que está desde o começo do ano na Amazônia. Os crimes encontrados mostram como é importante a fiscalização permanente na região. No mês passado, por exemplo, Luciano, os fiscais do Ibama encontraram indícios de desmatamento até dentro de uma unidade de conservação ambiental. E em outra ação, Cátia, os fiscais descobriram que uma pessoa comprou uma área grilada e pagou em serviços de desmatamento. Na série especial exclusiva para a Voz do Brasil, do repórter João Pedro Neto, em Novo Progresso no Pará, vamos saber agora mais sobre a atuação dos fiscais nesses crimes. O foco da Operação Onda Verde é o combate aos desmatamentos e ao uso irregular de terras embargadas. Uma parte dos desmatamentos ocorre em terras públicas da União. De acordo com o superintendente do Ibama no Pará, Hugo Américo, a dificuldade em identificar os donos das áreas facilita o crime. A cadeia de desmatamento é muito fomentada por essa falta do dono da área. São terras públicas, tem aquela ideia errada de que o público é de todo mundo, qualquer um pode usar. Então a pessoa não tem um vínculo com aquilo. A partir do momento que você coloca o título da área para um CPF, para uma pessoa ser responsável por aquilo, ela se sente na obrigação de cuidar. Em alguns casos, inclusive, os crimes acontecem em áreas de preservação do meio ambiente. No mês passado, em um sobrevoo de rotina, a fiscalização encontrou sinais de um início de derrubada em uma unidade de conservação federal, a Floresta Nacional de Altamira, como afirma o chefe da fiscalização do Ibama no Pará, Paulo Maués. Isso é um agravante, né? Porque essas unidades, elas têm todo um tipo de legislação específica, de proteção. Então, para você se utilizar dos meios aqui da unidade, tem que obedecer todo o plano de manejo e só com autorização do governo federal. Mas, nesse caso, ninguém foi encontrado no local. Os equipamentos usados pelos infratores foram apreendidos e a área será monitorada. Mas, além do desmate em áreas de conservação, os criminosos encontram outras formas de atuar. Em novo progresso, o desmatamento virou até moeda de troca. No mês passado, os fiscais do Ibama tiveram a informação de que a compra de uma área grilada teve como parte do pagamento serviços de desmatamento. O detalhe, o serviço estava registrado em contrato. Segundo o chefe da fiscalização no Pará, Paulo Maués, essa é uma modalidade inédita. A gente conseguiu pegar todas essas provas, passou para a Polícia Civil, a Delegacia de Ambiente. Agora a Delegacia de Ambiente está intimando ele para ser ouvido, né? E aí finalizar o inquérito policial e aí mandar para a Justiça para ver se ele paga pelos crimes na esfera penal e civil também. Quem comprou a área e pagou com desmatamento é apontado pelo Ibama como um dos maiores desmatadores da região. Ele foi multado várias vezes em quase 30 milhões de reais. Em apenas um mês, entre abril e maio deste ano, a Operação Onda Verde aplicou 20 milhões de reais em multas e embargou 10 mil hectares de área apenas em novo progresso. No Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, um encontro aqui em Brasília discutiu os novos desafios que as políticas e os serviços públicos de proteção social enfrentam para evitar que crianças e adolescentes ingressem no trabalho precocemente. Assunto da entrevista que a jornalista Glaucia Gomes fez hoje com assessora especial do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Fernando Cleiman. Quais as políticas do governo que estão contribuindo para reduzir o trabalho infantil? O principal hoje, a gente tem frentes de ação que são muito importantes e que se complementam quando a gente fala do assunto trabalho infantil. Em primeiro lugar, a gente tem o Ministério do Trabalho com uma frente importantíssima de inspeção, fiscalização, tanto nas empresas quanto em casos de denúncia. É uma atuação conjunta, inclusive, com o sistema judicial, para garantir que esse tipo de prática não ocorra no país. A gente tem uma outra parte importante também, que é a parte de apoio às famílias que incidem no trabalho infantil. Tem um conjunto de ações. Entre essas ações, eu citaria algumas de grande relevância. A gente tem a questão da transferência de renda, onde as famílias que estão dentro dos critérios de elegibilidade do Bolsa Família recebem os benefícios do Bolsa Família a fim de ter uma complementação de renda e garantir que as crianças não tenham que trabalhar. Para as famílias que estão acima do perfil do Bolsa, a gente tem uma Bolsa complementar, que é a chamada Bolsa Peste, que é paga para as famílias para garantir que as crianças também não trabalhem. Fora isso, as famílias são atendidas, orientadas e acompanhadas para, enfim, tentar apoiá-las na retirada das crianças do trabalho infantil. E que as próprias crianças recebem uma série de atividades que são fornecidas para que elas possam também se desenvolver em atividades educacionais, culturais e não mais estar entrando precocemente no trabalho. Para além disso, a gente tem a oferta de educação integral para essas crianças e a garantia de que elas estejam na escola. O próprio programa Bolsa Família, ao ter a condicionalidade de educação, também dá um reforço nesse sentido. Por fim, a terceira frente que a gente tem, eu acho que é uma frente mais repressiva, que aí não é diretamente o Poder Executivo, mas sim o Poder Judiciário, que tem o cumprimento importante aí de garantir a repressão às empresas e, enfim, pessoas que acabam explorando as crianças de forma indevida. Quais as dificuldades de acabar com esse tipo de trabalho? A primeira delas é uma questão econômica que, com o desenvolvimento do Brasil nos últimos anos, vem sendo superada. Antigamente, o trabalho infantil era um fenômeno muito relacionado à pobreza. Essa situação é cada vez mais rara. Os dados do Censo de 2010, como os dados da FNAD mais recente, eles apontam que, cada vez mais, as crianças que estão trabalhando, os adolescentes que estão trabalhando, não estão mais nas famílias mais pobres, e sim em famílias que buscam um complemento de renda por outros motivos. Estou falando aí de razões culturais, onde existem famílias que entendem que a própria atividade laboral pode ser educativa, o que é uma questão a ser enfrentada, quando a criança pode estar sendo privada dos seus direitos, ou mesmo da questão da agricultura, onde, de fato, a tradição laboral é passada de pai para filho através do trabalho que se dá em idade mais jovem. Então, são questões muito complexas que a gente vem enfrentando. O que será feito daqui para frente? São várias ações que estão sendo tomadas, no sentido de seguir nessa trajetória positiva brasileira de combate ao trabalho infantil. Entre elas, a gente tem a reformulação do nosso serviço de atendimento, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, que, em conjunto com os demais serviços do Sistema Único de Assistência Social, estão sendo reordenados para possibilitar um pagamento efetivo nas prioridades que estão dadas por cada um dos municípios em relação ao seu atendimento de assistência social. Então, municípios onde o trabalho infantil seja uma questão específica, a gente vai ter um piso de remuneração direcionado para isso, que vai conseguir, inclusive, ter estabelecimento de metas para serem cumpridas pelos municípios em conjunto conosco. Fernando Cleiman, assessor especial do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Voz do Brasil. Obrigada, Glaucio. Encaminhar ações para melhorar o atendimento às mulheres vítimas de violência. Esse foi o objetivo de uma reunião entre representantes do governo federal e coordenadoras de delegacias especializadas de atendimento à mulher, que terminou hoje aqui em Brasília. Uma das pautas do encontro foi como fortalecer a aplicação da Lei Maria da Penha, criada em 2006. Melhorar os dados coletados e aumentar a visibilidade das delegacias especializadas foram algumas das propostas. A coordenadora-geral de acesso à justiça e combate à violência da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Aline Yamamoto, explica também outras formas de fortalecer a lei. A gente discutiu bastante a possibilidade de criar estratégias específicas no caso de assassinato de mulheres, que o Brasil está, infelizmente, em sétimo lugar no ranking de 84 países e esse é um fator de muita preocupação. Outro item que também foi discutido foi ações em relação à investigação dos crimes sexuais contra as mulheres. Diretores e técnicos da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, fizeram hoje uma inspeção no Aeroporto Internacional de Brasília. É a última vistoria nos aeroportos da cidade-sede da Copa das Confederações e faz parte da programação de inspeções finais da ANAC. Já foram vistoriados os aeroportos de Confins, em Minas Gerais, Recife, em Pernambuco, Salvador, na Bahia, Santos Dumont e Galeão, no Rio de Janeiro, e Fortaleza, no Ceará. A agência também já vistoriou Guarulhos e Viracopos, em São Paulo, que, apesar de não serem cidades-sede da Copa, são porta de entrada de turistas e delegações estrangeiras. Você ouviu hoje, na Voz do Brasil. Lançado o cartão Minha Casa Melhor, que vai disponibilizar aos beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida cinco mil reais em crédito para a compra de móveis e eletrodomésticos. A partir de hoje, quem estiver na cidade-sede da Copa das Confederações vai poder denunciar abusos contra crianças e adolescentes via celular. E começa a contagem regressiva para a Copa 2014. Falta exatamente um ano para o início dos Jogos do Mundial de Futebol. Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços. Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com.br. A Voz do Brasil. Nós voltamos amanhã. Uma boa noite. Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.